E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu não tô de boa, galera. Hoje, mano, eu não tô de boa, porque o assunto aqui hoje é um assunto muito chato, é um assunto que me deixou muito abalado. E sim, galera, pra quem tá me perguntando, eu me envolvi num acidente com o Audi R8 e eu bati ele. Mano, aconteceu nesse final de semana, foi um imprevisto assim, uma coisa que a gente nunca espera que vai acontecer. E eu queria agradecer todo mundo que tá mandando mensagem positiva pra mim, todo mundo que tá mandando uma mensagem aí, dando força e se disponibilizando a tá ajudando a gente no que a gente precisar. No momento, eu acho que o que eu mais preciso, mano, é me manter calmo, porque eu confesso que eu tô muito abalado pelo que aconteceu. Afinal, é uma coisa assim que a gente nunca espera, né? A gente nunca imagina que vai acontecer com a gente uma surpresa dessas. No momento agora, minha cabeça tá bem confusa, tipo, quase que não comecei a fazer esse vídeo aqui agora pra vocês, mas eu senti que eu precisava falar com vocês, pra vocês aqui do canal entenderem. Lá no Instagram, muita gente já sabe, porque eu tinha publicado lá que tinha me envolvido em um acidente com o meu carro. E nesse vídeo aqui, eu quero explicar pra vocês o que aconteceu, o que rolou de fato mesmo pra ter gerado esse acidente. Mano, é complicado falar disso, sabe? É um assunto delicado pra caramba, tipo, eu vejo que até o dia hoje parece que tá meio triste. Gente, olha assim, ó, olha o dia, tá chuvoso, tá chovendo o bastante, sabe? E é um dia assim que eu tô muito abalado. E eu quero falar com vocês aí o que que rolou, porque eu sei que tem bastante gente aí em dúvida sobre o que aconteceu. Logo após eu terminar esse vídeo, eu tô indo lá pro local onde eu enviei o carro após o acidente. E eu quero ver como ele ficou, qual que é a situação dele atual, mano. Eu não sei se deu perca total, eu não sei se dá pra arrumar o carro. É muito triste a gente ver um grande sonho nosso, uma conquista tão grande como o Audi R8, quebrado e batido, né? É muito triste ver um negócio desse e eu tenho certeza que muitos de vocês entendem o que eu tô querendo dizer. O que aconteceu foi o seguinte, eu tava indo de carro almoçar e eu tava numa pista onde tem duas vias, né? Tem a via da direita e tem a via da esquerda. Tava vindo, mano, de boa pela pista da esquerda, sabe? E eu lembro que tinha um carro e uma moto, né? Tinha uma moto na frente de um carro. E esse carro tirou pra ultrapassar, porém, ele tirou pra ultrapassar na hora que eu tava bem do lado dele. Tanto que na hora que vocês verem as fotos do carro batido, vocês vão ver que pegou bem no canto do farol. Tipo, foi um negócio assim muito rápido. Mas o que mais me abalou nessa história inteira, nesse acidente com o Audi R8, não é nem o dano no Audi R8 e nem o carro que acabou estragando bastante. E sim esse motoqueiro que tava sendo ultrapassado. Na hora que houve a batida, eu não sei o que aconteceu que acabou derrubando o motoqueiro. Eu não sei se foi o carro que acabou batendo nele ou se ele freou assustado e o pneu pode ter escorregado. Eu vou descobrir isso porque eu já tô conversando aqui com esse motoqueiro e eu quero conversar com ele pra entender o que que rolou, mano. Eu fiquei muito chateado porque a polícia acabou prendendo a moto dele, parece que tava com o documento atrasado. Ele tava passando por ali e infelizmente com o calor que aconteceu, ele acabou caindo. Eu agradeci muito a Deus porque ele não quebrou nenhuma parte do corpo, ele não se machucou gravemente, ele teve alguns alados, sabe? Eu vou visitar ele, eu quero falar com ele pessoalmente, eu quero ajudar ele. E a parte mais triste disso aí que rolou, sabe o que que foi mesmo, na minha opinião? Foi ter terceiros que chegaram lá só pra sapiar pessoas que eu não sabia nem quem que era, que ninguém nem sabia quem que era. Falar que eu não precisava ajudar o cara simplesmente porque a moto dele tava com o documento atrasado, eu achei isso ridículo, tá ligado? Eu, tipo, eu queria entender o que que passa na cabeça de uma pessoa que pensa assim. O meu carro não relou na moto, igual eu falei, eu não sei se ele caiu porque ele freou bruscamente ou se o carro que me fechou acabou derrubando ele, mas enfim. Pelo menos no Brasil, vocês sabem que quando você bate atrás, teoricamente você já tá errado, não importa nem se a pessoa deu seta, nada. Quem bateu atrás acaba saindo como errado. E como aconteceu isso, ele acabou caindo, e mano, eu tô aqui pra ajudar ele no que for, porque galera, eu bati atrás do carro do cara, foi uma surpresa, mas não é bem assim, né, igual alguns terceiros aí vêm tentar falar alguma coisa ou outra pra gente, eu acho que acima de tudo a gente tem que ter humanidade e querer o bem do próximo, sabe? Foi uma cena bem forte na minha cabeça, e eu dou graças a Deus que tá todo mundo bem, o carro da frente ninguém se machucou, apenas estragou o carro, o carro tem seguro, meu carro não tem seguro, mas também não tem problema galera, são danos materiais, danos materiais a gente consegue arrumar. A minha maior preocupação mesmo é com o motoqueiro, que tava lá na hora e acabou caindo por causa disso. Mano, é triste, porque eu tava muito feliz aí com o Audi, né mano, tava curtindo o carro, um carro muito top, um carro muito bonito, e às vezes numa simples ida ao almoço acontece isso. Eu agradeço a Deus por estar todo mundo bem, igual falei, eu conversei já com o motoqueiro, e ele teve alguns ralados, mano, logo ele já vai estar 100%, e o que aconteceu é algo que pode estar acontecendo com todo mundo, a polícia foi no local, viu o que aconteceu, fez bafômetro em todo mundo, tanto eu, tanto o carro e o motoqueiro a gente conversou, a gente não se estressou lá na hora, no começo tava um calor assim, sabe? Do momento, mano, eu tipo assim bem assustado, o cara do carro também bem assustado, o motoqueiro tava bem preocupado, porque é um cara trabalhador, um cara que quer prestar um concurso público, e a gente vê que tem um sonho muito grande, e isso tudo, mano, mexe com a cabeça da gente, sabe? Infelizmente aconteceu isso, é algo que eu creio que pode acontecer aí na vida de todo mundo, a gente nunca espera que vai acontecer uma coisa dessas, não é verdade? E quanto ao carro, eu preciso ver o que vai ser feito, eu não sei se o carro deu perca total, por causa que acertou ali a parte do farol, né? Não estourou os airbags do carro, eu preciso ver se o carro vai ter conserto, se não vai ter, e eu vou informando vocês, eu queria fazer esse vídeo mesmo pra avisar pra vocês que eu tô bem, pra vocês ficarem tranquilos, porque eu vi vídeo aí na internet de boatos que até que eu tinha morrido, o que eu acho também muito estranho, não é verdade? E galera, eu queria agradecer a todo mundo que tá mandando mensagem aí de apoio, agradecer a Deus por um livramento, porque todo acidente pode se tornar em algo assim muito triste, e bom, mano, vídeo de hoje não um vídeo muito legal, né? Uma notícia aí bem triste pro canal, e eu espero que vocês tenham entendido aí o que acabou acontecendo. Bom, vou ensinar esse vídeo por aqui, amanhã eu tô de volta, me segue lá no Instagram, quem ainda não me segue lá, tá aparecendo aqui em cima, e bom, vou indo nessa, muito obrigado a todo mundo, e até a próxima, hein, é nóis, valeu e fui! Tchau!